Obrigado. 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 Então, vamos lá. O que é isso? Amém. 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 O que é isso? Vamos ao passo a passo. Obrigado. 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 A Sisi, o Rumva, o Humuelu, o Tzimukuru, o Kareba, Nikize, Tukakagomje, Guha, Omonunguri, Ya, Ifkevino, urabitekelezao, iti? Tchombitekelezao, nukureba, imhanfu, Titoru Taremara, Yafuzariya, Magambo. Nuko, Titoru Taremara, wami, uchulabu gengewa, FPL. EFPL, ikka kwari naafuka ko nukur waitangonu dya. Gwembo naredi idini, areDini, areKo idini lisenga Дani, kuo idini, hunnidibini dya ko, jojela idiniafter Depending. Eri gawoulero niytane disenga Dhani. Stani honla kissakira Zlani ni, niwawundi, uuteguri, migambi, niwustani. O que é isso? Se a gente que trabalhou com a FPL, Se é útil usar o FPL, Ele tem que fazer o FPL, Eles tem que ver como o FPL, Ele tem que ver o FPL, O FPL, E aí 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 E aí